O esquenta do carnaforró 2022 já tem data marcada, dia 9 de outubro, na praça de eventos de Nossa Senhora da Glória, a partir das 13 horas, no Sergipe Festicar com... Robson Lima Me bloqueia a vida Jean Acarreta Toma, 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 toma Edson Ribeiro E nunca mais eu vou querer falar E Chica Égua E mais, campeonato de carro e moto rebaixados Confirmado Circuito de Williams Ingressos à venda nos pontos autorizados Sergipe FestiCard Todo mundo vai